Deite meio litro de água aquecida numa tigela. Tempere com uma pitada de sal grosso e junte 500 gramas de harina pan. Envolva, junte uma noz de manteiga e amasse bem. Depois de obter uma massa homogénea, faça bolinhas de massa com as mãos e depois achate cada bolinha para ficar com o formato das arepas. Unte uma frigideira com um fio de azeite e adicione as arepas. Deixe-as dourar de ambos os lados. Quando estiverem douradinhas, passe-as para um tabuleiro forrado com uma folha de papel vegetal e leve-as ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 10 minutos. Retire as arepas do forno, abra cada uma ao meio e recheie com o que quiser.